Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha muito legal, gente, que é de bolo salgado. Pra ser bem sincera com vocês, gente, a gente nunca fez essa receitinha, a gente vai fazer hoje pela primeira vez. E eu vou contar pra vocês, gente, se é bom, se não é, o que a gente vai achar, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partilha com vocês e também compartilha com seus familiares e amigos. Então, vem comigo! E pra nossa receitinha nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos inteiros, 1 xícara de leite integral, 2 colheres de sopa de margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses daqui, gente, são os ingredientes da nossa massa, tá bom? O recheio, depois eu mostro pra vocês. Então agora vamos bater tudo no liquidificador. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, mas também coloco uma colherzinha de chá de sal, tá bom? Então agora, meus amores, vamos levar pra bater essa mistura aqui. E pro nosso recheio, meus amores, a gente vai usar cebola, tomate, coentro, aí vai a gosto, gente. Aqui tem um sachezinho de ervilha e milho, né, dueto. E pra dar mais um gostei, a gente vai usar esse meio saquinho aqui de queijo ralado, mas é opcional. E a gente também vai usar, gente, essas 4 linguiçinhas aqui, ó, da fina. Mas você pode usar da grossa também. Qualquer linguiça defumada você pode usar, ou também bacon, vai do seu gosto. Então vamos começar ralando nossa linguiça, gente. Então agora, meus amores, no recipiente vamos começar colocando a farinha de trigo. E vamos adicionar a nossa mistura aos poucos. Música Música Gente, a massa, ela fica bem grossinha assim mesmo, ó. Tá vendo? Por quê, gente? Porque os outros ingredientes aqui, ó, tomate já solta água, a linguiça aqui já solta um pouquinho de óleo. Também já tem, ó, a ervilha e o milho, gente, que também solta água. Então, se ele ficar ralo, gente, depois vai esbagaçar tudo, né. Então agora vamos adicionar o resto das coisas aqui dentro. E eu vou mostrando pra vocês. Música 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 Prontinho, meus amores. Gente, 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 é muito simples de fazer. Gente, gente, é muito simples de fazer. Agora a gente vai colocar aqui na nossa forma, que já tá untada, tá com margarina e farinha de trigo. E agora vamos despejar nossa massa. Olha que massa linda, gente, que ficou. Música Música Prontinho, meus amores, olha como ficou. Agora a gente vai levar no forno, que já tá pré-aquecido, a 205 graus, tá bom? E o nosso forno, ele é um pouco grande, então a gente precisa aumentar mais a temperatura, mas aí depende do seu forno. Passou aproximadamente de umas meia hora, 35 minutos, por aí. Agora vamos tirar nosso bolo. Música Olha como ficou, gente. Tá com uma cara bem boa e o cheiro. Hum, tá um cheiro de pizza, gente. Deve estar sensacional, né? Então vamos esperar esfriar um pouquinho aqui pra gente poder desenformar. Então vamos desenformar, gente. Ficou bem soltinho, ó, nem grudou na forma. Música Ó, saiu bem bonitinho. Aí a gente vai dar uma viradinha nele pra ficar mais bonito, né? Olha isso, gente. Ficou com essa casquinha assim no meio, ó. Hum. Agora a gente vai partir um pedaço pra ver como ficou. Também vou experimentar junto com vocês. E falar como ficou o sabor, né, gente? Que é a primeira vez que a gente tá fazendo. Então não sabemos se ficou bom. Música Música Mas gente, sério. Olha que delícia que ficou dentro. E em cima, gente, ó. Bem sequinho, bem crocante, ó. Hum. E olha o nosso pedaço, gente. Olha isso. Se tivesse uma mussarela também, gente, ficava muito bom, né? Se vocês quiserem colocar. Olha, gente, que delícia. E ó, ele ficou bem molhadinho, tá vendo? Ó, não ficou seco. Agora vamos experimentar. Música Aí, gente, deixei aqui nesse pratinho, ó. Cortei mais fininho pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês. E eu vou experimentar, gente. O cheiro é muito gostoso de... Tem cheiro de pizza, gente. Sério, eu amei. O cheiro, né? Agora vamos experimentar. Música Gente, o gosto é sensacional, gente. Muito gostoso. Mas assim, gente, no meu gosto, eu acho que poderia ter um pouco mais de linguiça, gente. Que aí sim, vai ficar sensacional. Então, se vocês quiserem colocar mais um pouquinho, pode colocar mais um pouco de linguiça. Mas assim, também tá ótimo, gente. Eu amei do jeito que tá. Só que se tivesse mais linguiça, ia ficar mais gostoso ainda. Se vocês quiserem colocar mussarela, bacon, salsicha, sardinha, atum, vai do gosto de você, gente. Que com certeza vai ficar sensacional. Vocês viram ainda, gente, que sensacional essa receitinha, gente. Amei. Com certeza a gente vai fazer outras vezes. E se vocês fizerem, gente, tira uma fotinha e me manda lá no Instagram, tá bom? Que eu vou amar compartilhar. E também, gente, a receitinha tá aqui na descrição, tá bom? Os ingredientes. Vamos lá conferir. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E também de compartilhar com todo mundo pra gente chegar aos 2K, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho